Em 1ª Crônicas, capítulo 21, e eu quero ler com vocês o texto que vai do versículo 18 até o versículo 27. O texto de onde nós veraremos a nossa reflexão nesta noite. Nos diz assim a Palavra do Senhor. Depois, disse o anjo do Senhor, mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor, na era de Araúna, o Jeruseu. Algumas ações vão trazer o nome de Ornã. Davi foi para lá em obediência à Palavra de Gade, que havia falado em nome do Senhor. Araúna estava degulhando o trigo, virando-se o vivo o anjo, e seus quatro filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da erra e prostou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu, sede-me o terreno da sua erra, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que se cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi, considera o teu, que o meu rei e o Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna sete quilos e duzentos grãos de ouro pelo dinheiro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos, sacrifícios e comunhão. Davi colocou o nome do Senhor, e o Senhor lhe respondeu, o fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. E o Senhor lhe ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Vamos orar? O Pai Celestió fala conosco nesta noite. Precisamos e queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler um texto, que é a conclusão de uma história. É Davi, o grande rei Davi. Ele determinava o momento do seu reinado. depois que ele já tinha conquistado algumas coisas. Já tinha vencido os filisteus algumas vezes. E agora ele era um rei reconhecido em todo Israel pelas nações que com vizinhas. E ele era um rei bem conhecido, não só em Israel, mas fora de suas portas. Davi resolveu fazer um censo do seu povo. Aparentemente isso é uma coisa tranquila e normal. Fazendo um censo para saber quantos homens ele tinha do exército. Qual o tamanho do seu povo. Também saber quantos carros de guerras ele tinha. Ou seja, como era o seu rei. Aparentemente uma coisa simples. Mas Deus havia dado uma ordem aos reis de Israel. que o censo só deveria ser feito com a ordem e com o mandato de Deus. E por que Deus ordenou isso? Para que o coração daquele que é feio não se ensobedecesse. Para que ele não passasse a confiar no tamanho do seu exército. Que ele não passasse a confiar no tanto de cavalos e carros de guerras que ele tinha. Mas que a confiança do rei tivesse sempre voltado para o Senhor. Mas Davi resolveu fazer um censo. Contra essa ordem do Senhor. Ele estava desobedecendo a ordem do Senhor. O seu general, Joab. Chegou para ele e falou Rei Davi não precisa fazer isso. O seu povo é forte. O seu exército é grande. Não precisa demandar em tempo para fazer o censo. Mas Davi desobedientemente, resolutamente resolveu fazer o censo. E por causa disso, houve uma praga em Israel. E por causa disso, houve uma praga que veio em Israel. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto. É interessante nós notarmos que por causa do pecado de Davi. Toda uma nação sofreu consequências. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite. Não pense às vezes que o seu pecado atinge apenas a você. Às vezes o seu pecado traz consequências para toda a sua casa, para toda a sua família. É algo que nós devemos estar atentos a vivenciar e nos preocupar. A Bíblia fala então que Deus mandou o profeta Gália. E até Davi falar, olha, por causa desse pecado seu. Consequências vão acontecer. E aí ele deu três opções. Deus mandou dizer, Davi, sim, você vai escolher entre três opções que eu vou te dar. Três anos de fome. Três meses sendo consumidos pelos seus inimigos. Ou três dias onde a espada do Senhor vai vir sobre o povo. Davi tinha que escolher agora entre três coisas. Ou ele falava assim, não, então ele vai passar três anos de fome. Ou seja, muita gente ia morrer dentro de fome, porque três anos de fome, escassez terrível. Ou ele também poderia escolher três meses, cair nas mãos dos inimigos. Ou seja, um exército viria, iria massacrá-los durante três meses. Ou três dias onde a espada do Senhor agiria. Deus iria castigar ele pessoalmente, a nação. A Bíblia fala, amados, que Davi escolheu três dias da espada do Senhor. E a Bíblia diz que Davi escolheu três dias debaixo da espada e morreu. Ele preferiu cair na mão do Senhor. Porque ele disse assim, Porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caíram. Davi falou assim, olha, eu prefiro que Deus seja aquele que venha castigar a gente. Do que eu cair nas mãos dos homens. Porque Deus é misericordioso. Mas os homens são cruéis. E o interessante é que Davi, quando viu aquilo que começou a acontecer no meio do povo, porque 70 mil pessoas morreram em três dias. Porque começou realmente uma praga. E o anjo do Senhor, como diz a palavra aqui, desembaiou a espada. E começou a matar e morrer muita gente. Davi se colocou diante de Deus e falou, Foi eu quem pecou. E Davi se colocou diante de Deus e falou, As ovelhas não tem culpa daquilo que o pastor fez. E Davi virou e falou assim, Senhor, não peça sobre o meu povo o meu pecado. E Davi disse, Não peça sobre mim e a minha família, mas não sobre o povo. Esse era o coração de Davi. É por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando nós falamos de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Eu acho interessante que hoje Davi talvez não seria nem poteiro em nossas igrejas. Ele era um homem adúltero. Ele adulterou com a mulher de Urias. E ele então não só adulterou, como ele também foi um assassino. Ele mandou matar o cara. Ele então adulterou e assassino. E a Bíblia fala também que nós já vimos isso em termos desse ano passado, não, desse ano mesmo de maio, que ele foi em alguns momentos um péssimo pai. E agora nós vamos conhecendo uma outra faceta negativa de Davi também. Ele era meio souberto. E desobediente, porque Deus falou para ele não fazê-lo. E aí quem é que quer dizer que pede um homem desse? Mas a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era humano. Ele não fugia da sua humanidade. Mas ele sempre reconhecia quem era Deus sobre a sua vida. E ele tinha o coração pronto ao arrependimento. Eu quero dizer a você que está aqui dentro dessa igreja nessa noite. que Deus não está tão preocupado com aquilo que você fez. Mas o que ele quer da sua parte é um coração arrependido e contrito e disposto a viver para ele. Porque no Salmo nos mesmos diz que é um coração arrependido e contrito não desprezará o Senhor jamais. Davi conhecia o coração de Deus. Porque ele sabia que Deus era misericordioso. E ele tinha o coração pronto a reconhecer as suas falhas e os seus pecados. E ele estava disposto a mudar a sua atitude em relação a isso. E quando ele fez essa oração a Deus e falou isso para Deus, a Bíblia fala que Deus mandou o profeta Gadi ter com Davi. Porque Deus falou então para que o anjo parasse a praga onde estava. Porque a matança cessasse onde estava. E Gadi foi até Davi e falou assim Deus manda que você vá até aquele lugar e construa um altar naquele lugar onde cessou a praga onde o anjo parou. para que seja cancelada toda essa maldição. E nós vemos exatamente o resultado dessa história. Davi foi até a era de Aruana. 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 Parece um nome indígena, né? Na minha versão antiga, eu gosto porque eu estou acostumado tanto com a outra versão, fala Ornã. Então ele foi até aquela... A enra era um lugar onde se debulhava o trigo. Onde se recolhia o trigo e colocava ali para ser batido e tirar dali as suas sementes. E a Bíblia fala então que Aruana estava lá junto com seus filhos. E Davi chegou. E eles viram também usando o anjo do Senhor. E eles se esconderam. E quando Davi chegou, ele veio junto com seus filhos e se prostraram diante de Davi. Porque Davi era um rei. E aí Davi virou e falou assim, por favor, me venda este lugar para que eu possa fazer aqui um holocausto de sacrifício ao Senhor para que cesse definitivamente essa praga. Aquele homem virou e falou assim, não, eu não vou vender. eu vou dar tudo para o Senhor. Olha, os bois que estão aqui para debulhar o trigo são seus. Mata-os. O debulhador de trigo pode quebrar ele e fazer lenha para queimar o holocausto. Essa terra é sua. Tudo que tem aqui o Senhor pode usar gratuitamente. Mas aí Davi dá uma das respostas mais lindas que eu já vi na Palavra de Deus. Davi vira e fala para aquele homem assim, como eu posso oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada? Eu jamais vou oferecer a Deus alguma coisa que não tenha valor, que não tenha me custado algum preço. e ele falou então, eu vou comprar por um preço justo. O detalhe é que ele comprou com sete quilos de ovo. Historicamente ele comprou o que ele pagou que dava para comprar quatro vezes aquele trigo. e historicamente esse lugar é também onde foi levantado posteriormente o templo de Salomão. E nós vemos aqui que Davi então fez o holocausto. Fez o altar e colocou a carne ali e veio o fogo do céu e consumiu e a praga acabou. Esse texto ele traz para nós inúmeras lições. Nós poderíamos falar sobre orgulho nós poderíamos falar sobre não ouvir o conselho dos outros nós poderíamos falar sobre castigo misericórdia e muitas outras coisas. Mas o que eu quero abordar nessa noite é o fato de Davi não aceitar dar a Deus algo que não tenha lhe custado nada. O dono da ele ofereceu tudo de graça. mas Davi não aceitou porque ele queria que aquilo que ele estivesse dando a Deus tivesse algum valor. E por que eu estou pensando nisso? Porque hoje na maioria dos pensamentos das pessoas nós temos um pensamento inverso ao vida o que nós queremos é fazer para Deus algo que não nos custe nada. Nós queremos e sempre queremos dar a Deus aquilo que sobra e não aquilo que tenha realmente valor para nós. Nós damos hoje para Deus o resto do nosso dinheiro. Nós oferecemos para Deus o resto do nosso tempo. nós deixamos para Deus o resto das nossas forças. O resto da nossa inteligência e dos nossos talentos. Porque nós gastamos tudo isso conosco mesmo. Não é assim que funciona? Deus não tem para nós a primazia que tinha para Davi. nós hoje vivemos na sociedade do menor esforço melhor. Se eu posso eu faço. Se não dá deixa lá. Somos adeptos da filosofia de Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Zeca We are living in the philosophy made of Zeca Pagodinho. Pagodinho which is a Brazilian word in the name. So it's a little lot. It's for renting your hands. Zeca Pagodinho ele tem uma música que diz assim deixa a vida me levar. Vida leva ele. Deixa a vida me levar. Vida leva ele. Sujeito à toa, né? Se a vida não leva ele não vai para lugar nenhum. Filosofia de preguiçoso. Filosofia de à toa. Filosofia do menor esforço. Amados muitos de nós hoje temos uma filosofia de vida em relação à nossa vida cristã. Em relação àquilo que temos que fazer para Deus. Uma filosofia onde nós não temos que nos esforçar. E é claro entendam uma coisa. não somos salvos por aquilo que fazemos. Não somos salvos pelas obras que praticamos. Mas a Bíblia diz em Tiago que a minha vida mostra a fé que eu tenho. as minhas obras mostram quem eu sou. João falou pelos frutos você conhece a árvore. Aquilo que eu faço mostra quem eu sou. Aquilo que eu ofereço a Deus mostra quem eu sou. A forma como eu me relaciono com Deus mostra quem eu sou. E a maioria de nós queremos viver a vida de sã da seguinte maneira Ah, eu vou fazendo o que me é possível se der faz se não der não tem problema para Deus mesmo Ele conhece Ele sabe todas as coisas E aí a gente vai vivendo uma vida relaxada Amados não pode ser assim A Bíblia traz uma maldição terrível Ele diz assim Maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente Você é relaxado quanto a obra de Deus Você é relaxado quanto a leitura bíblica Você relaxado quanto a oração Você é relaxado quanto ao compromisso com a igreja Você é relaxado quanto ao compromisso de te cimar na igreja Entenda por favor Não sou eu quem estou proferindo isso Mas a Bíblia fala que maldito é a pessoa que vive dessa forma Amados ou nós servimos a Deus de toda intensidade da nossa alma Porque Jesus falou ama a Deus de toda a tua força com todo o entendimento com todo o seu ser Ou nós amamos a Deus e servimos a Deus com tudo que somos Ou nós não somos dignos deste Senhor Nós precisamos dar a Deus aquilo que nos custa queridos Oferecer a Deus algo que não custa nada não tem valor nenhum Dá-nos a Deus o resto do nosso tempo Depois que eu gastei ele todas as atividades que eu quis Que eu me satisfiz Então sobrou o tempinho e eu falo agora eu posso fazer alguma coisa para Deus Isso está errado Nós devemos dar o primeiro lugar a Deus em nossas Sabe queridos É interessante quando eu começo a pensar nessas coisas É que eu fico pensando naquilo que não nos custa nada fazer Mas que muitas vezes parecem tão pesadas Por exemplo não custa nada abraçar o filho e dar um beijo nele Custa não custa nada você dar tempo para seu filho Custa Quando a gente fala assim não custa nada Mas quantos de nós estamos feitos isso Não custa nada mais beijar a esposa como no tempo que você era namorado Custa Custa eu chegar e olhar para papai e falar assim Vem cá e Não custa 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 eu fazer isso pela mãe Não Custa Custa Gosto fazer isso na tela Não Custa É fácil É simples É tão rápido Não é Agora a gente faz isso Às vezes a gente passa a semana sem dar um beijo direito Não fala verdade não é A gente passa uma semana sem é aquele beijinho Beijinho jojo sem graça que não não é melhor chegar lá perto daquele papai que nem Stalin faz é é até desaprendeu desaprendeu a dar aquele beijão sabe aquele beijo que amado a gente fala de uma coisa tão simples não fala de um beijo na sua esposa como se ela fosse sua namorada não custa nada isso e eu ouço dizer que tem casais que passam um mês e o máximo que dão é de um beijo quente e tipo aí Amado, não custa nada elogiar alguém não custa nada você ver alguém que está punido e fala assim Nossa, você está punido hoje obrigado não custa nada se você está punido hoje é é vocês estão vendo quem está fazendo piadinha comigo agora é amado mas você está bonito hoje obrigado você está bonito mas olha só não custa nada você elogiar não custa você vê o esforço de alguém alguma coisa boa que a pessoa faz você chegar e falar o quê? Puxa, valeu, ficou legal, mas parabéns, que bom! Agora nós fazemos isso. Nós temos a tendência, mais de só ressaltarmos o negativo, não é? A nossa esposa cozinha bem todos os dias. Aquela vem cozindo, cara. A gente nem elogia, eles sentem e comem. Mas o dia que ela entra no sal, Puxa, vida, é desse jeito que dizem, quase que não dá! Parece que ela nunca fez a comida certa, sempre fez errado. Amados, não custa nada nós elogiarmos uns aos outros. Mas vamos falar, é muito mais fácil falarmos mal, não é? Mas, vamos falar, é muito mais fácil falarmos mal, não é? Mas, vamos falar, é muito mais fácil dizer que eu falo, Poxa, Luzia está tão bonita hoje, feio, né? Ajudados, e que coisa boa, você sempre está disposta. Isso às vezes custa. E, às vezes, é difícil, agora, pegar a criança e falar assim, Medida mista. Uma mulher insuportada, não gosta. Isso é fácil. Amados, não custa nada a gente dar um sorriso para as pessoas logo de manhã e dar um bom dia, custa. Não custa nada, amados, a gente orar por um inferno. Não custa nada você ir em casa, lembrar de alguém que está doente, fechar os seus olhos e falar, Senhor, vá te alcance a essa pessoa e a cure, abençoe a ela e a sua família. Custa alguma coisa? Não custa nada nós, homens, chegarmos em casa, tirarmos a nossa roupa e não jogarmos no chão, mas colocarmos no cesto, no lugar certo. Custa? Depois de usarmos a toalha no banho e não jogar lá de qualquer jeito em cima da cama ou no chão, mas custa você chegar e pendurar ela no lugar? Tem marido perguntando se me passaram e-mail, dizendo que eu soube, 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 quem está aqui, Ricardo, você está narrando a nossa vida pra ele agora? Você me deduzou ou você me deduzou? Amados, não custa nada disso, custa. São coisas tão simples. mas nós não fazemos nós fazemos às vezes o contrário coisas que não nos custam nada e nós fazemos disso às vezes um carro de batalha e o tornamos tão difícil de fazer por que eu citei todas essas coisas? ah, tem duas coisas que eu quero falar também que não custa nada não custa nada o marido faz uma massagem nos pés da sua esposa pegar ali e massagiar bem custoso a sua linha do pé dela para ela descansar como também não vai custar nada ela passar um creme da trecha nas costas do marido e fazer uma boa massagem nas costas sozinha nele também não fazemos coisas tão simples de fazer mas a gente arranja sempre tanta dificuldade a gente acha difícil de fazer nós não temos tempo para os filhos não temos tempo nem para dar um beijinho direito à esposa não temos tempo de olhar para alguém acordamos às vezes tomamos uma olhada e não damos nem bom dia para as pessoas que estão no hospedó não elogiamos, não incentivamos as pessoas e para fazer tudo isso você não precisa nem de dinheiro você só precisa de disposição para fazer o mínimo e a gente às vezes não faz você não precisa de dinheiro para orar nem para ler a bíblia e às vezes a gente não faz agora deixa eu perguntar uma coisa e quando Deus pede que você abra a mão do seu orgulho e quando Deus pede que você perdoe alguém e quando Deus pede que você ande uma milha a mais isso custa alguma coisa, não custa? aí eu fico imaginando o seguinte se aquilo que nos custa nada a gente não consegue fazer imagine então aquilo que tem um custo alto como é que nós vamos fazer? mas David nos deixa uma lição nesta noite ele fala que eu posso oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada e a minha palavra para você nesta noite, meu querido irmão minha querida irmã aprenda a dar a Deus alguma coisa que te puxe alguma coisa tenha valor para você não ofereça a Deus coisas baratas David falou que não queria oferecer a Deus aquilo que não lhe custasse nada deixar de ser egoísta, renovar a nossa mente, ter uma nova vida, mudar os nossos hábitos isso vai ter preço amados amados e custa muito caro o amor Jesus disse em João capítulo 15 versículo 13 Jesus diz em João capítulo 15 versículo 13 ninguém tem amor maior do que esse de dar a sua própria vida a favor dos seus amigos se nós não conseguimos fazer aquilo que não nos custa nada o que pensar que faremos quando aquilo que é pedido de nós tem um alto preço se essas coisas que não nos custam nada achamos difíceis de vocês quanto mais aquelas que nos custam e eu quero dizer a você nesta noite se nós queremos servir ao Senhor e fazermos a vontade de Ele inteiramente devemos estar dispostos a pagar o preço pela gratidão é pagarmos o preço pela gratidão de sermos alcançados por essa graça tão infinita não ofereça a Deus apenas o resto não dê a Ele algo que seja importante para você o que é mais importante para você eu sei o que é mais importante para cada um de nós aqui eu sei o que é mais importante para cada um de nós aqui sabe o que? a vida a vida todos nós lutamos para viver aquela pessoa que luta para tirar a sua própria vida ela está enfrentando uma dificuldade isso não é uma normalidade todos nós lutamos para viver por isso que quando ficamos doentes vamos atrás de médicos e de remédios porque queremos ser curados e vivemos bem se eu perguntar para qualquer um aqui esteja aqui dentro dessa igreja você quer morrer? dentro de uma normalidade todos nós vamos dizer o seguinte não é como aquela velhinha missionária que chegou no aeroporto ela já estava com 90 anos e ela entrou no carro que um irmão, um jovem da igreja foi buscado para levá-la para a igreja e aí quando ele entrou no carro aquele jovem estava doido com o carro e ele voava, virava, furando o sinal, virava nas esquinas e a mulher pulava de um lado para o outro, conseguia nem descontrolar e depois o terrorismo de uns dez minutos desse jeito ela entrou assim meu filho, pelo amor de Deus par de carro aí ela virou e virou assim ué mano tá, tá, o céu não vai para o céu não? se morrer não vai para o céu não? se morrer não vai para o céu não? ah meu filho, eu voo mas eu não estou com pressa nenhuma em chegar lá então deixa, vai ficar aqui é melhor assim amados, nós sabemos que a eternidade nos aguarde mas nenhum de nós quer morrer, quer? então eu quero dizer para você que eu sei o que mais tem valor para nós é a vida por isso eu quero dizer a você, ofereça a Deus aquilo que mais tem valor para você dê a Deus aquilo que tem valor para você dê a Deus aquilo que é valorável para você dê a sua vida para Jesus ofereça a sua vida a Cristo do Senhor ofereça a sua vida em serviço a Deus você possa dizer, Senhor eu não quero te oferecer alguma coisa que não me curte nada e o que eu tenho de mais valor para mim mesmo é a minha própria vida e o que eu tenho que mais valor para mim mesmo é a minha própria vida e eu ofereço a ti como um sacrifício como um local que o Senhor faça dela o seu bem quiser você está disposto a isso? você tem coragem para isso? você tem coragem para isso? ou você vai continuar a dar a Deus? restos? pense sobre isso feche seus olhos vamos lá Pai que deixe-nos que a tua palavra fale aos nossos corações que o Senhor ache lugar em cada um de nós para te adaptar conosco conforme a tua vontade e a forma que eu queria que no nome de Jesus o Senhor possa realmente fazer a diferença em nossos corações e que se pessoas aqui tem dado ao Senhor apenas sombras que nessa noite possam dar a ti algo que tenha valor que possam oferecer ao Senhor algo que lhe tenha custo que sejam dispostos a isso ó Deus que em nome de Jesus aquilo que não nos custa nada fazer que seja uma coisa natural que venhamos a fazer e aquilo que nos traz pesar e custo que seja algo que estejamos rendendo aos seus pés a cada dia porque isso é negar a nós mesmos é carregar-nos a nossa luz opera isso em nós é o que nós pedimos em nome de Jesus amém que Deus abençoe a sua palavra no seu coração e que você possa oferecer a Deus algo que tenha valor e que você possa oferecer a Deus que você pode oferecer a Deus seja excelente periódico e que você pode oferecer a Deus Obrigado.